Olá meus amigos, neste vídeo vamos ver touros de leiteiro da fazenda Brasília e suas provas para a produção de leite atualizada em 2020. Começando com o touro Bagdá TE de Brasília, nascido em 27 de nove de 2002, registro RRP 5221. Pai CA Everest, mãe, oferenda de Brasília, foram avaliadas 66 filhas de recura e 71 mestiços, com PTA 163 kg, com 96% de contabilidade. Agora, Cowboy TE de Brasília, nascido em 6 de setembro de 2003, registro RRP 5395. Pai, fantoche de Brasília, mãe, profana de Brasília. E foram avaliadas 19 filhas de recura e 18 mestiços, PTA de 179 kg, com 90% de contabilidade. Próximo touro, espelho TE de Brasília, nascido em 23 de 1 de 2005, registro RRP 5664. Pai CA Everest, mãe, profana de Brasília, foram avaliadas 187 filhas de recura e 314 filhas mestiços, com PTA de 428 kg, com 98% de contabilidade. Próximo touro, faraó FIV de Brasília, nascido em 27 de 1 de 2006, registro RRP 5850. Pai, modelo TE de Brasília, mãe, Lusíada de Brasília. Foram avaliadas 21 filhas de recura e 13 mestiços, com PTA de 347 kg, com 90% de contabilidade. Próximo touro, Ivan FIV de Brasília, nascido em 17 de 9 de 2009, registro RRP 6668. Pai, CA Sansão, mãe, nascente TE de Brasília, e foram avaliadas 5 filhas de recura e 17 mestiços, PTA de 615 kg, com 87% de contabilidade. Próximo touro, modelo TE de Brasília, nascido em 3 de 2 de 1993, registro B5213, pai, Caju de Brasília, mãe, Grinaldo, TE de Brasília. E foram avaliadas 1.118 filhas de recura e 265 filhas mestiços, com 324 kg, PTA e 99% de contabilidade. Próximo touro é o puno de Brasília, nascido em 20 de 12 de 1996, registro RRP 4468. Pai, Caju de Brasília, mãe, Índia de Brasília, com 28 filhas avaliadas de recura e 54 filhas mestiços, com PTA de 375 filhos, com 94% de contabilidade. Próximo touro, tributo de Brasília, nascido em 31 de 8 de 1999, registro RRP 4864. Pai, Fabuloso de Brasília, mãe, Liberdade de Brasília, foram avaliadas 40 filhas de recura e 35 mestiços, com PTA de 128 kg, 93% de contabilidade. Próximo touro, Boris T.E. de Brasília, nascido em 29 de 9 de 2002, registro RRP 5224. Pai, C.A. Everest, mãe, oferenda de Brasília, irmão inteiro de Bagdá. Foram avaliadas 17 filhas de irpura e 60 filhas mestiços, com 93 kg de PTA e 89% de contabilidade. Diamante de Brasília, próximo touro, nascida em 5 de 12 de 2004, registro RRP 5640. Pai, Meteoro de Brasília, mãe, Luzida de Brasília. Foram avaliadas 340 filhas de recura e 131 mestiços, com PTA de 783 kg. E 98% de contabilidade. Próximo touro, expoente T.E. de Brasília, nascido em 24 de 1 de 2005, registro RRP 5666. Pai, C.A. Everest, mãe, Luzida de Brasília. E o PTA dele, na BCZ, 567 kg, com 68% de contabilidade. O peso corporal desse touro é de 967 kg. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.